Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso és vida em mim Eu seguro em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Pai, eu amo sua presença Teu sorriso és vida em mim Eu seguro em tuas mãos Eu confio em ti Confio em ti Confio em ti Confio em ti Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Oh, Deus Tudo o que eu mais quero é te ver Me inflama com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser E teu é o reino O teu é o poder E tua é a glória pra sempre Amém Teu é o reino O teu é o poder E tua é a glória pra sempre Amém Teu é o reino Teu é o poder É a glória pra sempre Amém Amém Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser